Inácio Loyola Brandão, o que você acha dessa viagem literária? Olha, eu tenho um amigo que diz assim, ninguém viajou mais do que eu. E eu quero dizer que em todo lugar que eu já fui, do mundo, eu nunca vi uma coisa igual. Você tem um grupo de autores, um grande grupo de autores, visitando um número tão grande de cidades. E o melhor, não são cidades grandes, não são metrópoles, são cidades pequenas, pequenas comunidades, cidades assim, onde não tem nada, não acontece nada. Cidades que jamais teriam possibilidade de buscar um escritor e colocar lá. E o pessoal fica assim entusiasmado quando recebe um grande escritor que nem você? As pessoas acorrem às bibliotecas? Acorrem à biblioteca, isso é muito interessante. E o bom é que são pessoas que se vê às vezes do povo, são pessoas simples. Claro, tem muitos estudantes, tem professor, tem estudante de letras, quando tem faculdade, perto e tal. Mas o mais gosto, tem gente que pega e fala, um escritor. Em vários lugares, as pessoas pegando em você. Aí uma mulher lá, fala assim, olha, eu nunca tinha visto um escritor. Como é que faz um livro? Ela fala assim, para escrever? Ela fala, não, como é que põe as letrinhas no papel? Era uma senhora de uns 80 anos. Isso foi uma coisa assim, muito bonita, explicando o processo gráfico, aquela coisa. Ela falou, ah, bom, mas precisa ter cabeça, né? Aí eu falei, olha, a senhora assiste, vê como é que faz. Quando eu assisti, ela falou assim, acho que até eu sou capaz de escrever um livro, porque eu tenho tanta coisinha na cabeça. Então, de repente, essa mulher foi despertada, alguma coisa, além daquela vidinha. Simples dela. Simples dela. Você disse que esse já é o terceiro ano que você faz a viagem. Terceiro ano que eu vou fazer a viagem. Porque parece que o interior pede os escritores. Então, estão me pedindo, eu vou. Atendendo a pedidos. Quais cidades você vai visitar, então? É, Itapéva, Itanhaém, é todo um circuito de litoral. Legal. São seis, agora eu não lembro todas, já faz meses que eu marquei isso. Mas é de começo ao fim da semana. E é ser bem tratado, você vai, come, dorme. Conversa sobre sua obra, não bate papo informal. Não bate papo absolutamente informal. Eu falei, não sou professor, não sou teórico, não sou nada. Eu sou um narrador. E aí eu conto, como é que nasceram determinadas histórias, livros, contos, crônicas. Eles gostam muito de crônicas. Legal. Os mais velhos gostam muito de crônicas. E chegam para mim e falam, os senhores são dosistas como eu. Eu falo, não sou, eu só lembro. Eu quero que aquele tempo fique lá. Aquele tempo é o tempo que já passou. É verdade, é verdade. Mas era tão bom, né? Porém, era tão bom. Porém, é decepcionado. Bacana, obrigada, Inácio. Obrigada. Marcio Souza, eu estou perguntando aqui para os escritores. O que eles acham dessa experiência da viagem literária? De você poder conhecer outras cidadezinhas pequenas que talvez não conheçam o autor, não conheçam a sua obra? Olha, nós somos de um período da literatura brasileira que palmilhou muito o país. que achamos muito e pouco pela resistência à ditadura, mas, de outro lado, pela presença dos escritores em várias partes do Brasil. Foi esse o momento do século XX, talvez, assim, de maior intimidade da literatura brasileira com os leitores do Brasil. E isso provou que a circulação dos autores pelo país, seja em cidades grandes, cidades pequenas, não importa, em qualquer dos casos, é muito importante para o autor e para a formação de leitores, para a descoberta dos leitores, dos autores que eles não tiveram acesso até então, ouviram falar e não tiveram condições de encontrar. Ainda recentemente, no ano passado, eu fui convidado no meu estado, no Amazonas, para o frio floresta. Mas o frio floresta acontecia numa cidadezinha que fica mais ou menos umas 6 horas de barco de Manaus, chama Careiro da Vase. Essa cidade, ela tem uns 500 habitantes na sede do município e cerca de 3 a 4 mil habitantes na área rural. Claro que o festival acontecia na escola, que só tem uma escola lá na sede. 5 horas da tarde, nós assistimos, assim, como ouvidos, centenas de barquinhos, canoas, trazendo as pessoas que queriam conhecer os escritores, queriam ouvir os escritores, das partes mais distantes do município. E lotaram lá a escola, ficaram no final, foram embora para suas casas. Só isso já é uma coisa maravilhosa, né? Você ter esse público que teve que remar, sabe lá quantas horas, para participar de um evento literário.